eu ir e a molecada ver que houve um respeito, a gente já tá ganhando. Tá ganhando os dois. Ganho eu por ele me respeitar e ganhar ele por independente da posição dele pessoal íntima, na frente de um policial ele se portar que nem um cidadão que respeita a lei. Pô, nota mil pra não. Nota dez pros dois, na largada. Exatamente. Ele tem uma voz numa comunidade que precisa de orientação. E ele tem uma voz numa molecada que precisa conhecer a polícia e saber da polícia. Então assim, se eu for lá eu vou sofrer críticas? Muitas. Com certeza. Mas a minha missão não é ir lá pra parecer que eu sou conivente. A minha missão é ir lá pra falar pra molecada que é fã do programa deles, que é uma molecada que ainda tá em desenvolvimento, mostrar uma série de outras coisas sobre a realidade da polícia e inclusive, até se for o caso, discutir sobre cannabis. Eu vou provar pra molecada que assim, meus filhos, você vai começar a fumar maconha com 14, 15 anos? Você não vai terminar o colegial, você vai ficar cansado pra estudar, você vai ficar cansado. A hora que tiver que fazer faculdade e trabalhar, você vai querer ficar dormindo, você vai desandar. inclusive nos países que eu falei, ah, alguns países deu certo. Ainda assim, eu não acredito em cannabis perto de jovem, tem que dar certo, a cannabis tem que ser de uso recreativo pra um homem com a vida resolvida, lá na frente. Que já sabe o que quer. De um país que pode, com a vida resolvida, que sabe dosar. Que sabe beber tantos copos de cerveja, dar um porrezinho, ficou meio bêbado, vai pra casa. Não pega o carro. Porque o jovem, quando você dá, vamos tirar a cannabis, vamos pegar o nosso jovem e vamos colocar a corote ou a vodka, a vodka com narguile. Exatamente. Ele se acaba do mesmo jeito enchendo a cara de cachaça e sem fazer nada, coçando. É. Entendeu? Então não é necessariamente a cannabis que é o fim do mundo. São essas coisas que tiram você do seu centro. O fim do mundo é qualquer droga que te tire da produção. Da produção. Da produção do ser humano. E do controle da sua vida, né? Do controle da sua vida. Pode ser básico vício. Vício em pornografia, vício no seu... E qualquer um. Aquela coisa que te tira da vontade de viver, de fazer coisa produtiva, né? Mas eu vou aproveitar pra contar aqui. Dia 19, vou estar no Flow. Aí, rapaz. Dia 19 a gente já tá marcado. Se der tudo certo, dia 19, vou estar no Flow, podcast. A gente já bateu um papo, já. Não, a gente conversou muito sobre isso também. E vai ser muito legal. Eu acho que... É o que eu falei. Mas eu vou estar preparado pra enfrentar as críticas. Mas já é o que eu falei. A minha missão é... É trocar ideia com os dois. E principalmente com o público deles. É. Eu quero ir lá pra tirar dúvidas sobre segurança pública sobre a polícia pra essa molecada que tá crescendo, entendeu? Eu quero ir lá pra falar e pro monte de moleque que... O monarca vai ficar bravo. Mas um monte de moleque que imita ele e vai fumar um pra imitar ele vão seguir meu caminho e vão falar não, monarca, a gente vai parar de fumar porque a gente não vai ficar nessa lerdeza tua aí não, velho. A gente vai ficar acelerado que nem o da Cunha pra ir trampar, mano. A gente vai treinar, fazer musculação, ficar fortão, pegar as menininhas e sair da rolê. Você só fica com os cabelos despenteados, coçando, olhando pro alto, velho. Se agiliza, bota pra correr a vida. Entendeu? Vou roubar o público dele. Faz o... Tem o Flow, faz o Paul. Paul Podcast. É, Paul Podcast. Paul Podcast. Fala, meu, desculpa. Tira ele de lá, vai você o Igor, cara. Cara, qual que é... Falei, molecada. Pô, o bicho é intelectual. Ele nem vai perceber que você tirou o Igor. É, olha a velocidade que ele entrou, mano. Eu não tô mais apresentando o podcast. Não, tava muito lento. Ah, sou contra. Tava muito lento, mas a gente... Adora aquele moleque. Nota mil. Eu falei, Bonarque, enquanto tu... Quando eu não tô aqui, na tua vida particular, usar cannabis, eu tomo energético. É, cada um... Eu já cheguei aqui, já pedi um Red Bull às 11 da noite, meia-noite e meia, 400 por hora. Vambora. É, cara. Entendeu? Não, mas eu adorei esse ponto, cara, de eles toparem. Cada um cedeu e vão entrar no... Porque a vida é isso, cara. Eu vou lá, porque se ele tem um público gigantesco, então... E um pessoal que escuta ele. Você tá entendendo que de uma forma ou de outra ele já influenciou um monte de moleque a fumar? Claro. Eu vou lá pra desinfluenciar. Eu acho que é bom pra ele também, porque ele quer... Lógico, porque ele tem... Ele não quer essa responsabilidade pra ele, porque ele faz ele pra ele. Ele faz pra ele. Ele não quer ser o líder, o porta-voz. E dentro falando que ele é, mas... Não, não, mas acaba sendo. Indiretamente, quem se identifica muito quer ser... Quem se identifica muito comigo quer ser policial. É. Entendeu? Porque ele é um cara bem-sucedido e o pessoal pode associar isso à sua maconha e não ao todo o trabalho que ele faz, cara. Exatamente. Isso. Então vai ser isso. Vamos tentar fazer o pessoal que acha que... Ou vai ser um bom podcast ou vai ter pessoal preso lá. Não, não vai ter... Eu tô brincando. Claro que não, né? Eles foram no Denarck esses dias, né? Parece... O Denarck intimou eles? Intimou. Parece que intimou aí. É, eles tiveram que dar algum... Prestar depoimento do direitinho. Eu não sei como foi, mas eles estavam explicando lá. Mas lá você tira... É, porque ele tá usando publicamente e vai pra apologia, né? É, é caracterizado a apologia. Pode dar pra ir pra apologia e tá usando, mostrando num programa público e tal. Mas o que ele não fale... Isso, eu acho que... Tem margem, né? É delicado. É delicado. Ele tem muito poder, entendeu? A imagem dele é muito... Ele ficou um cara muito forte. Então assim, eu não tô criticando, pelo amor de Deus. Ele é super intelectual, inteligente. É. Mas assim, ele tem que enxergar que essa imagem dele influencia os mentes fracas. E ele, em tese, ele tem condições de usar, em tese, né? Porque assim, ele tá usando e não tá acabando com a carreira dele. Ele tá trabalhando e ganhando dinheiro. Só que os cabeças fracas que forem na onda dele vão se perder. Ele mesmo fala, eu não sei que idade que ele fala, mas ele é a favor de começar só a partir de uma idade. 25, eu acho. porque antes disso... Só que ele tá fumando na frente dos moleques de 12. De 13, 14. É, então isso... Entendeu? Então tem os cabeças fracas. Então a gente vai ser um... Pô, vai ser um papo legal. Eu vou tentar convencer ele a nunca mais fumar ao vivo. Porra, já pensou isso? Eu tô indo pra essa missão. Eu tô dando spoiler aqui, mas não posso contar. Não tô dando spoiler aqui, mas não. E a gente vai ver o final da temporada aí desse... Eu vou tentar convencer ele que, pô, bicho, cara, top, não sei o que lá, tal, mas assim, você é o cara. Você é o cara e você vai... Eu vou levar... Eu vou levar ele pro treino. Eu vou arrancar ele. Desce, eu vou botar ele pra treinar. Vamos tentar, vamos tentar. Botar ele pra treinar, bonito. Cortar aquele cabelo. Eu quero voltar a treinar também. Dá lá, escovar. É, transformar ele. Dá um pau, né? Levar ele lá pro Cariani. Já pensou, cara? Levar ele pro Cariani, levantar uns pesos. Alimentação certinha. Certinha. Você quer falar, mano, eu tiro o bichão. Eu vou, eu vou...